São bem-vindos à Casa de Deus É uma alegria podermos partilhar com vocês a Palavra de Deus Se tem coisa que me deixa feliz, é partilhar a Palavra de Deus Eu já disse para minha esposa que quando eu não puder mais pregar Que Deus me leve e me dê o descanso Porque eu não tenho nenhuma intenção de viver nesta terra sem pregar a Palavra de Deus Não teria sentido nenhum viver aqui Porque o meu sonho é o céu, meu sonho é a volta de Jesus E se eu não puder pregar, então já cumpri com a missão Os filhos de Deus não morrem sem propósito Os filhos de Deus morrem depois que eles cumprem com a missão de Deus aqui nesta terra Queridos, foi-nos solicitado, aliás foi feita uma pergunta ontem para nós na saída E esta pergunta, para responder a pergunta Seria melhor eu responder em público Para que outras pessoas também recebam o benefício da resposta Então foi-nos perguntado sobre se depois que Satanás foi expulso do céu Depois que houve a guerra no céu entre Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos E eles foram expulsos do céu Foi perguntado se Satanás voltou para o céu depois disto Sim, queridos, ele voltou para o céu Por que ele voltou para o céu? A primeira vez que ele foi expulso do céu Isso está em Apocalipse capítulo 12, verso 7 Abra sua Bíblia Apocalipse capítulo 12, verso 7 Aqui fala da primeira expulsão de Satanás do céu Quando ele foi expulso do céu, ele não era um anjo comum Ele era anjo querubim Ele estava continuamente na presença de Deus Não eram todos os anjos que estavam continuamente na presença de Deus Existem classificações e ordens de anjos Vocês sabem que existem anjos com duas asas, com quatro e com seis Existem querubim, serafins e anjos mensageiros Então, queridos, Satanás, que era o Lúcifer no céu Ele era um anjo que estava na presença de Deus Abaixo de Pai, Filho e Espírito Santo Abaixo da divindade, ele era o maior, o mais inteligente, o mais poderoso Ninguém tinha mais intimidade com a divindade do que Lúcifer Então, ele se rebelou E ele trouxe com ele a terça parte dos anjos Na guerra contra Jesus E o capítulo 12, verso 7 de Apocalipse diz assim Houve batalha no céu Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão E batalhavam o dragão e os seus anjos Mas não prevaleceram Nem mais o seu lugar se achou nos céus Então, a pessoa perguntou Aqui o verso 8 diz que não mais se achou o seu lugar nos céus Não se achou mesmo Mas então, como o Senhor falou que ele voltou para o céu Qual era o lugar de Lúcifer no céu? Na presença de Deus Como querubim Não mais se achou o lugar dele no céu Como querubim na presença de Deus Nunca mais Porque no lugar dele foi escolhido outro anjo Para estar no lugar dele Vocês sabem qual é o nome do outro anjo Que foi colocado no lugar dele? Gabriel A posição que Lúcifer ocupava Gabriel passou a ocupar Na presença de Deus Agora, queridos Depois que ele foi expulso do céu Lá na árvore da ciência do bem e do mal Eva comeu do fruto Enganada Levou para o seu esposo Adão Ele comeu Não foi enganado Comeu porque quis Não estava com fome Certo? Não estava com fome Mas comeu Sabendo que estava transgredindo Neste momento Ele transferiu para Satanás O domínio que Deus tinha dado para ele Adão era o representante de Deus No planeta Terra E agora se tornou Satanás O representante de Deus na Terra Então quando Deus queria saber Tratar dos negócios da Terra Ele falava com o representante da Terra Que era Satanás Por isso em Jó capítulo 1 Verso capítulo 1 e capítulo 2 Nos dois capítulos de Jó Quando os filhos de Deus Representantes de todos os mundos habitados Vinham diante de Deus E há pessoas que pensam que Que eles se reuniam em algum espaço Em alguma outra galáxia Querido, isso é mente muito fértil Para imaginar uma coisa dessa Eles, quando os filhos de Deus Vinham representando Todos os outros mundos habitados Vinha também o representante do planeta Terra E compareciam perante Deus No concílio celestial É onde Deus habita Onde está o trono de Deus É onde era o concílio Não tem razão para fazer No espaço Ou em outra galáxia Onde Deus estava Era onde os representantes dos mundos Iam para se encontrar com Deus Não era Deus que vinha para se encontrar com eles Eles que iam para se encontrar com Deus Na casa de Deus Ou seja, no céu Então, aqui, irmãos No capítulo 12, versos 7 e 8 Fala da primeira expulsão dele Que ele nunca mais ocupou o lugar de querubim Porque Gabriel passou a ocupar o lugar dele Verso 9, diz que ele foi precipitado para a terra Verso 9 Agora o verso 10, irmãos Aqui vem outra explicação O verso 10 E foi quando eu li esse texto No dia que eu preguei sobre Apocalipse 12 Foi esse texto que despertou dúvida Verso 10, diz assim Ouvi uma grande voz no céu Onde foi ouvida a grande voz? No céu Agora, chegada está a salvação e a força E o reino do nosso Deus E do poder do seu Cristo Porque já o acusador dos nossos irmãos É derribado O qual, diante do nosso Deus Os acusava de dia e de noite Até a morte de Cristo Ele era acusador dos irmãos de Cristo Nas vezes que ele ia ao céu Quando ele ia ao céu Ele não fazia outra coisa Se não acusar Uma prova e um exemplo disso Foram as acusações dele contra Jó As acusações dele contra Jó Representam as acusações Que ele fazia contra outros também Não era só Jó que ele acusava Mas a Bíblia conta a experiência de Jó Ele era acusador dos irmãos de Cristo Diante de Deus e diante dos anjos Ele falava mal dos irmãos de Cristo Está dizendo aqui Acusador Isso não está falando Da primeira expulsão dele Porque na primeira expulsão dele Não existiam irmãos de Cristo Está claro? Porque na primeira expulsão dele Foi antes de criar Adão e Eva Quando ele foi expulso pela primeira vez Foi antes do primeiro dia da semana da criação Antes de Deus falar Haja luz E houve luz Foi antes desse dia Mas como já existia o planeta? Ele foi expulso para o planeta Terra? Sim, o planeta já existia A nossa galáxia já existia Mas Gênesis capítulo 1 verso 2 Diz que o planeta Terra era sem forma e vazio Foi antes do dia Porque o haja luz e houve luz Está no verso 3 Gênesis capítulo 1 verso 3 Mas no Gênesis capítulo 1 verso 2 Diz que o Espírito de Deus Pairava sobre a face do abismo E queridos A Terra era um abismo Sem forma Coberto por água Então quando Satanás foi expulso do céu Ele foi expulso para o planeta Terra Ainda sem forma e vazio Por isso que ele foi lançado para o abismo Ele é o anjo do abismo Satanás é o anjo do abismo Porque desde o princípio Quando ele foi expulso Ele já foi lançado para o abismo E vai ser jogado no abismo de novo Nos mil anos de Apocalipse 20 Lembram-se? Apocalipse 20 diz que Satanás Vai ser lançado no abismo Porque o planeta Terra Vai deixar de ser belo Como é? Porque o planeta Terra Ainda é belo Ainda tem muita beleza Ainda tem a Sanaegra Falls Ainda tem esses grandes lagos aqui Coisas lindas, irmãos Mas durante os mil anos Onde o povo de Deus Apocalipse 20 O povo de Deus estará no céu Durante os mil anos E não haverá sol aqui Não haverá luz Não haverá ser humano Não haverá aves Não haverá nada Tudo destruído Em trevas A Terra voltará a ser um abismo Durante os mil anos Por isso Satanás vai ficar preso no abismo Porque ele é o anjo do abismo Para depois ser queimado No final dos mil anos Então, queridos Então, queridos, aqui no capítulo 12, verso 10 Está falando da segunda queda Da segunda expulsão de Satanás Quando ele foi expulso do céu Não como querubim Agora foi expulso como acusador dos irmãos de Cristo Como ele era representante Por isso diz aqui, irmãos Por isso diz aqui No verso 12 Verso 12 agora Pelo que alegraivos os céus Por que que alegraivos? Porque ele não vai aparecer mais aqui Estão percebendo? Alegraivos os céus Ai da terra Porque agora ele só ficou na terra Agora ele só vai ficar na terra Não vai sair da terra mais Porque antes ele saia passear, não é? Deus sempre tinha concílios no céu Ele ia E ele ficava tititi, não é? Falando o mal de Deus Falando o mal da lei de Deus Enchendo a cabeça dos anjos Mas depois que Jesus morreu na cruz, irmãos Acabou isso Porque caiu a máscara de Satanás E ele foi visto pelos anjos do céu Satanás foi visto como bandido Como assassino do filho de Deus Romperam-se os laços de simpatia entre ele E os anjos que ainda existiam Simpatias entre eles Porque ele estava escondendo As suas verdadeiras intenções Por isso que diz aqui o verso 12, irmãos Pelo que alegraivos os céus E vós que neles habitais Ai dos que habitam sobre a terra Não está falando da primeira queda Porque na primeira queda Não habitava ninguém na terra Era sem forma e vazia Então está falando já da segunda queda O verso 10, verso 11, verso 12 Está abordando a segunda queda de Satanás Quando ele foi expulso Como representante da terra Porque Jesus, quando subiu ao céu Ele se tornou representante da terra Não mais Satanás E agora diz aqui Ai dos que habitam na terra e no mar Porque o diabo Desceu até vós Ele foi expulso do céu Agora o foco dele Não pode ser mais o que? O céu Nem os anjos do céu O foco dele agora é só vocês Só nós Que estamos na terra Ele vai intensificar As tentações com os seres humanos Porque não pode mais Ir lá e ficar Fazendo bagunça lá E falando mal de Deus Falando mal da lei de Deus Acusando os irmãos Acabou isso Graças a Deus E agora diz O verso 13 O verso 13 Confirma Dizendo assim E quando o dragão Viu que foram lançados na terra Não está falando da primeira Queda dele Da segunda vez Quando ele viu que ele foi lançado Na terra Agora ele ia ter que ficar na terra E nunca mais teria Acesso ao céu Ai o foco dele se tornou quem? A igreja de Jesus Ora irmãos A igreja de Jesus Só passou a existir Depois que ele morreu na cruz Entende? A igreja do novo testamento Não existia Nem no antigo testamento E nem existia Quando ele foi expulso do céu A primeira vez Por isso diz aqui Da segunda queda dele Verso 13 Quando o dragão Viu que foram lançados Na terra Lançados da onde? Do céu Para a terra Perseguiu a mulher Que dera a luz Ao varão Está falando Da igreja recém-nascida Da igreja cristã E existe uma outra profecia Irmãos Em Lucas capítulo 10 Abra sua bíblia Em Lucas capítulo 10 Você tem uma profecia Feita por Jesus Que confirma isso Que nós estamos falando Lucas capítulo 10 Abra uma bíblia Lucas capítulo 10 E os versos 17 e 18 Lucas 10 Versos 17 e 18 Todos acharam? Vamos lá Lucas 10 Versos 17 e 18 E voltaram os 70 Falando os 70 discípulos Eram 12 Não é? Mas aí Vieram mais discípulos Daqui a hora São 70 discípulos E eles foram mandados Pregar o evangelho E eles curavam as pessoas Expulsavam demônios E quando voltaram Da missão Voltaram felizes Porque os demônios Fugiam Quando eles citavam O nome de Jesus Os demônios fugiam Eles voltaram felizes Vejam o que Jesus falou E voltaram os 70 Com alegria Dizendo Senhor Pelo teu nome Até os demônios Se nos sujeitam E o que que Jesus falou? Verso 18 E disse-lhes Eu vi a Satanás Como o raio Caiu do céu Está falando lá Da primeira queda dele? Não Está falando agora Agora que os demônios Estavam fugindo Quando o nome de Jesus Era pronunciado Os demônios fugiam Era uma prévia Da vitória de Cristo A vitória de Cristo Que ia acontecer No jardim do Getsemane E no Calvário Para realmente Esmagar a cabeça da serpente Aqui já era uma prévia Quando os discípulos Estavam expulsando os demônios Era uma prévia Da vitória de quem? De Jesus E que Satanás Não teria mais acesso Ao céu Por isso Jesus dizia Eu vi a Satanás Caiu como um raio Não de algum planeta Caiu como um raio Do céu Porque não teria mais Acesso ao Ao céu Então essa foi Uma profecia Feita por Jesus Que se cumpriu Quando ele morreu Na cruz Então eu penso que Essa é a resposta Da Bíblia Para as nossas Indagações Só vale Quando a Bíblia Responde Irmãos E eu fico feliz Porque Deus não Revela todos Os mistérios Mas ele Dá todas As informações Necessárias Para fortalecer Nossa fé E a Bíblia Tem essa resposta Queridos Antes de iniciarmos O estudo Da palavra de Deus Hoje Eu quero orar Mais uma vez Vamos fechar Os nossos olhos Pai querido Que estás nos céus Obrigado Porque estamos aqui Derrama o Espírito Santo Sobre nós Sem o Espírito Santo Não queremos ler Nenhum verso da Bíblia Porque não vamos entender Precisamos do Senhor O Senhor inspirou Os profetas A escreverem E o Senhor Vai nos iluminar Agora Para entendermos A inspiração tua Para entendermos Cada palavra Cada profecia Derrama o Espírito Santo Sobre cada irmão Cada irmã Cada filho Cada filha Dá-nos a tua graça Pai Em nome de Jesus Amém Queridos Estamos estudando O capítulo 13 De Apocalipse Existem dois capítulos Difíceis No Apocalipse Que são O capítulo 13 E o capítulo 17 Nós estamos estudando O capítulo 13 Já fizemos A primeira parte Ontem Hoje vamos fazer A segunda parte Ontem nós estudamos Sobre o animal Que subiu da Do Do mar Que representa O poder papal Que tem sete cabeças E já vimos Que as sete cabeças Representam os sete montes A cidade dos sete montes Onde a mulher Está sentada Já vimos que mulher Em profecia É igreja E a igreja E a igreja que está sentada Na cidade dos sete montes É a igreja de Roma Então Está muito claro Na bíblia Que Este poder Que subiu do mar Subiu de uma região Super povoada Que é a Europa E Estabeleceu Sua sede Seu quartel general Na cidade dos sete montes Foi ferida de morte Em 1798 Que diz o capítulo 13 Verso 3 Que foi ferida de morte Mas a sua chaga Foi mortal Foi curada Então começou a ser curada Em 1929 A chaga mortal 11 de fevereiro Tratado de latrão Assinado 11 de fevereiro De 1929 Devolveu O status De estado Para o Vaticano São 108 acres O Vaticano E ele começou A recuperar O seu poder No mundo De 1929 Para Frente Em 1929 O papa Que existia Lá em 1929 Era Papa Pio XI Depois dele Veio o Papa Pio XII O Papa Pio XII Era o amigo De Adolfo Hitler Tudo o que aconteceu Na Alemanha A morte de 6 milhões De judeus Tudo aconteceu Com a benção papal Do Papa Pio XII Por isso existe Um livro chamado O Papa do Silêncio Porque ele ficou quietinho Não falou nada Enquanto os judeus Eram mortos Nos fornos Nos fornos Nos campos de concentração Queridos Isso foi No tempo Do Papa Pio XII Depois do Papa Pio XII Veio então Papa João XXIII Depois de João XXIII Veio o Papa Paulo VI Depois de Paulo VI Veio João Paulo I Só durou 33 dias Irmãos João Paulo I Durou só 33 dias Por que? Querem saber? Não vou contar Mas se vocês quiserem conhecer a história toda Leiam um livro O título do livro é Em Nome de Deus Não é um livro adventista não É um livro escrito Por um escritor Respeitadíssimo no mundo É um escritor sério Que escreve Histórias De investigações Ele faz investigações Como se fosse um detetive E escreve livros Sobre essas investigações Que ele fez E ele escreveu esse nome Esse livro Em Nome de Deus E o nome do autor é David Davi Yalop Davi Yalop Ele conta ali Por que e como O Papa João Paulo I Foi assassinado Envenenado Como o Vaticano Não permite fazer autópsia Porque lá é um país Não é? O Vaticano é um país Eles ditam as leis Não permitimos fazer autópsia Death City Acabou Morreu Enterrou Pronto Mas Existem enfermeiras Existem freiras Que cuidavam do Papa João Paulo I Que falaram Ele fez Ele fez entrevistas Com essas freiras Existiam secretários Com quem ele fez entrevistas Tem essas entrevistas Então queridos E não foi somente ele Vocês conhecem O O nome Malakai Martin Malakias Martin Malakai Martin É um jesuíta Que mais escreveu livros O jesuíta Que você pode encontrar Creio que Entre 12 a 15 livros dele Se não for mais Eu tenho uns 12 livros dele Todos livros grossos assim Ele é um jesuíta Que deixou a batina E veio morar em Nova York E ali em Nova York Ele continuou escrevendo E ele escreveu um livro Com o título O nome do livro é Jesuítas Pode achar Vai no Amazon Entra no Amazon E põe lá Jesuíta Malakai Martin Você encontra esse livro E ali ele conta A mesma história Que este Escritor Davi Yalup Conta De como os jesuítas Mataram João Paulo I Ele era jesuíta E ele conta De como os jesuítas Mataram Então Não tem como dizer Não, não foi Eles estão contando a história Eles estão contando a história Então Aí João Paulo I Durou somente 33 dias Porque ele descobriu Uma loja maçônica Dentro do Vaticano Loja P2 Irmãos Loja P2 Esse era o nome da loja E bispos e cardeais Todos maçons E ele João Paulo I Não era maçom Mas Paulo VI Foi maçom João XXIII Foi maçom E agora Vem um papa Que não era maçom João Paulo I Deu no que deu Ele não Vai acabar com isso João Paulo I Era um papa Muito sério Irmãos Ele não aceitou Ser adorado Pelas pessoas Ele falou Que ia distribuir As riquezas da igreja Para os pobres Não quis assentar Na cadeira de Pedro Ele atendia Os telefonemas E dizia Você não pode atender Telefonema Papa não atende Telefonema Não, eu atendo Ele respondia As cartas Ele saia Caminhando E conversava Com os guardas Suíços Que tem lá O papa não pode Ficar conversando Com o guarda Aí no portão Mas eu converso Não tinha jeito O jeito foi Tirá-lo do caminho Tudo isso Que eu estou falando Está escrito Nos livros Eu não estou inventando História da minha cabeça Não é uma história De ficção Não É história Verdadeira Então Este homem Foi eliminado E veio João Paulo II João Paulo II Irmãos Sobe tudo O que aconteceu Para João Paulo I E ele falou Vou fazer o mesmo Atiraram nele Só que não conseguiram matar Não conseguiram matar Tudo que estou dizendo Para vocês Está no livro Jesuítas Então quando João Paulo II Foi interno Foi internado Lá do atentado Que foi feito Contra ele Depois que foi feita A cirurgia Para extrair a bala E ele voltou A consciência A primeira coisa Que ele fez No hospital Quando ele voltou A consciência Foi demitir O cabeça Geral Dos jesuítas Demitiu Porque ele sabia De onde tinha vindo o tiro A morte dele Encomendada Então queridos Tudo isso está lá É assim que funciona Se você quiser conhecer A história Você lê os livros E você vai confirmar Item por item Então queridos A maçonaria Ela domina o mundo A maçonaria Domina o Mundo Não é só Estados Unidos Ou Canadá Ou Brasil Não Domina o mundo E domina o Vaticano Também Agora queridos Aqui diz No capítulo 13 Verso 11 Por que eu estou contando Para vocês Essa história Para fazer sentido Agora Capítulo 13 Verso 11 Diz assim E vi subir Da terra Agora não é do mar Irmãos Mar é uma região Super Povoada Terra é uma região Despovoada Então está falando De um poder E de um reino Que surgiria Numa região Despovoada Sem guerra Pacificamente Como um cordeiro Que não faz guerra Cordeiro não faz guerra Está certo Cordeiro não faz guerra Então é um país Que surgiu Pacificamente Numa região Despovoada Chamada Novo Mundo Chamado Nova Inglaterra Um novo mundo Então vi subir Da terra Outra besta Ou seja Outro poder Outro reino E tinha dois chifres Semelhantes Aos de um cordeiro Não está falando Que era cordeiro Está falando Que é semelhantes Ao cordeiro Esses dois chifres Podem representar O poder republicano E o Democratas Não é? Ou podem representar Liberdade civil E Religiosa Ou podem representar Uma terra sem rei E uma terra sem papa Porque assim foi Os Estados Unidos Um país Que nasceu Pacificamente Numa região Despovoada Sem guerra Não foi guerra Foi colonização Você vê a diferença Entre guerra E colonização Colonização É na paz E eles nasceram Com a liberdade Civil e Religiosa Eles criaram Um país Sem rei E sem Papa Agora aqui diz Irmãos Que parecia cordeiro Mas o finalzinho No verso 11 Diz que ele falava Como Dragão Como pode Um país Pacífico Que surgiu Assim como Quem não queria Nada Numa região Despovoada Como é que ele falava Como dragão Porque desde O primeiro Presidente dos Estados Unidos George Washington Era maçom Benjamin Franklin Maçom Thomas Jefferson Maçom Enfim queridos Eu tenho a lista No meu livro Todos aqueles Que compraram o livro Poderão ver a lista De todos os presidentes Ali Maçons 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 Aliás Aqueles que foram mortos Não eram maçons Irmãos Abrão Lincoln Não era maçom John Kennedy Não era maçom Também Ronald Reagan Quando recebeu o tiro Também não era maçom Ficou depois Ficou depois A maçonaria Domina o O mundo E há pessoas Que dizem Pastor Mas maçonaria É uma sociedade Não irmãos Maçonaria É mais do que Uma sociedade Secreta Maçonaria É uma religião E se você disser Pastor O senhor não sabe O que você está falando Eu vou dizer Você não sabe O que você está falando Porque eu não estou falando Aqui de uma coisa Que eu li ontem Isso aqui é pesquisa De 30 anos De 30 anos Eu li de Alberto Pike Que é o pai Da maçonaria Eu li de Alberto Mackey Que é outro pai Da maçonaria Moderna E eu tenho lá Os livros E as frases Onde eles dizem Que maçonaria É religião Sim Começa com oração E termina com oração Nos países cristãos É a Bíblia Nos países árabes É o Alcorão Nos países Em Israel Entre os judeus Eles usam o Torá No hinduísmo Eles usam Os livros sagrados Do hinduísmo Os Vedas Começa com oração Termina com oração Tem contribuição financeira Tem batismo de sangue Maçonaria Não é só Uma sociedade secreta Ela é uma Religião Porque adora-se Um deus Porque o grande Arquiteto do universo É adorado como Deus Não é essa a frase O grande Arquiteto do universo É como Deus Só que eles não Eles falam O grande Arquiteto do universo Mas não dizem Quem é ele E todo mundo Pensa que o grande Arquiteto do universo É o Deus da bíblia Mas não irmãos Na maçonaria O grande arquiteto Do universo Não é o Deus De Abraão De Isaac De Jacó Não é o Deus Que criou o mundo Em seis dias E no sétimo dia Descansou E abençoou E santificou Não Na maçonaria Queridos O Deus Que eles adoram E que eles chamam De o grande arquiteto Do universo Ele é tirado Da bíblia Para espanto De todos Maçonaria É uma religião Que tem fundamentos Na bíblia E as pessoas Arregaram os olhos Mas como pastor Maçonaria Tem fundamentos Na bíblia Lógico Porque o diabo Tem fundamentos Na bíblia Onde é que você Lê sobre o diabo Na bíblia Onde é que você Lê sobre O reino das trevas Na bíblia Então a bíblia Fala do reino Da luz E de Jesus Mas fala também Do diabo E do reino das trevas Então a maçonaria Busca Os textos E os nomes Que eles precisam Dentro da Da bíblia Para dar aquela Imagem De que é o que Algo bom Mas a bíblia Não tem só O que é bom Irmãos A bíblia Tem a salvação Em Jesus E tem a perdição Em Satanás Tem o lado O dark E o light Então queridos Aqui Você vai encontrar A sua bíblia agora E você vai encontrar Qual é o Deus Adorado na maçonaria Por que que eu estou Dizendo isso Irmãos Porque Esse Essa parte Da profecia Eu não pude entender E não pude Pregar Antes de pesquisar Décadas Para chegar E entender Por que Que este Animal Que parece cordeiro Fala como dragão Porque o dragão É o Deus Deste reino Deste poder Aqui Abra sua bíblia Em Apocalipse 9 E o verso 11 Apocalipse 9 Verso 11 E agora Nós vamos Falar para vocês De onde eles Tiraram o nome Do Deus Da maçonaria Capítulo 9 Verso 11 E tinham sobre si Rei Estão lendo? Tinham sobre si Rei O anjo do abismo Então o anjo do abismo É um rei Irmãos Satanás é um rei Das trevas Tá certo? Ele é o rei das trevas Mas ele é chamado Anjo do Abismo E esse rei Tem seus súbitos E ele é adorado Ele é adorado E qual é o nome Desse anjo do abismo? Em hebreu é Abaddon Em grego é Apolion Aqueles que entram Para a maçonaria Queridos Pessoas sinceras As pessoas que entram Para a maçonaria São pessoas sinceras São bons pais de família Quem não presta Eles não convidam Quem é salafrário Quem é deve Para todo mundo Não, eles não convidam Eles convidam A nata da sociedade É a nata da sociedade Certo? Mas tem que crer em Deus O ateu Não é convidado Para a maçonaria Porque para ser convidado Para ser maçom Tem que crer em Deus Primeiro passo Por quê? Porque se ele for ateu Ele não vai crer No Deus da maçonaria Mas se ele crer em Deus Seja no Deus Da Bíblia Ou seja no Alá Do islamismo Ou seja em qualquer Outro Deus Ele vai pouco a pouco Dentro da maçonaria Transferir a crença dele Para o Deus Da maçonaria E esse é o propósito Dos graus Primeiro grau Segundo grau Terceiro grau A pessoa vai avançando No conhecimento Dentro da maçonaria Subindo de grau Em grau É uma escada É uma escada Trinta e três graus Quando ele chega lá Por volta do décimo quarto Para décimo quinto grau Dependendo do rito Escocês Ou do rito York São dois ritos O escocês e o York Um ele descobre O Deus da maçonaria O nome no décimo quarto No outro ele descobre No décimo quinto Porque são dois ritos Ali ele descobre O nome do Deus da maçonaria E é esse aqui O nome do Deus da maçonaria Abaddon Eu estava pregando Numa noite E quando eu preguei isso Na saída Uma pessoa Apertou minha mão na saída Que eu fico Cumprimentando as pessoas E ele disse Meu nome é Lázaro Eu sou maçom E você falou a verdade Eu já sabia O nome do Deus da maçonaria Falei Então você Está décimo quarto Décimo quinto grau Para cima Sim Eu já sabia Mas o que eu não sabia É que Abaddon É o anjo do abismo Estou fora E graças a Deus Hoje ele é um membro Da igreja Adventista Sétimo dia Batizado Eu estava na cidade De Itabuna Pregando E quando eu li esse texto Na saída Uma pessoa Me cumprimentou E disse Pastor Um rapaz jovem Eu sou maçom E eu entendi a mensagem Eu vou sair Eu há pouco tempo Eu recebi A mensagem dele Eu acabei de ser batizado Na igreja Adventista Queridos O anjo do abismo Abaddon É o Deus da maçonaria Agora Volte para Apocalipse Capítulo 13 Irmãos Aqui diz Que esse poder Que surgiu da terra De uma região Despovoada Como que não querendo nada Com dois chifres Liberdade civil e religiosa Parecia cordeiro Mas fala como dragão Todos os presidentes Dos Estados Unidos Eles tem que dobrar os joelhos Diante do dragão A casa onde eles moram É do dragão O nome é bonito White House Porque você sabe Que Satanás Não gosta de preto De vestir de preto Ele gosta de vestir de Branco Estende O Papa Se veste sempre de Branco E as pessoas Que são convidadas Pode ver Quando vocês assistem Vem ele Ele no Congresso Ele na Casa Branca Quando ele estava lá Com o Barack Obama Ou com o George Bush Em 2008 As fotografias Todos são ditos Vocês usem roupa Preta Só ele de branco Já perceberam isso? O contraste Entre o preto Então vocês são do mal Eu sou É estabelecido Irmãos A cor da roupa É estabelecida Só o branco ali Que tem que se destacar Só que ele recebeu O poder do dragão Só que o dragão Quer enganar o mundo Vestindo o seu representante De De branco Porque ele quer dizer Que ele é o rei da luz Não, ele não é o rei da luz Ele é o rei das Trevas É o rei das trevas E aqui, irmãos Fala que esse poder Os Estados Unidos Da América do Norte Que é o poder Que surgiu Subiu da terra Fala como dragão Porque o dragão Na maçonaria É representado Vocês sabem? Qual é o animal Que representa o dragão Na maçonaria? O bode E há pessoas Que me dizem assim Eu não vi nenhum bode Lá dentro E quem falou pra você Que tem bode lá dentro? Eu não falei isso Eu estou dizendo Que o deus da maçonaria É representado Por uma cabeça de bode Chamada Baphomet Baphomet Tem Seios de mulher E órgãos genitais De homem Por isso Satanás apoia E incentiva no mundo O que? Pessoas que se relacionam Com o sexo feminino E com o sexo masculino Tudo Este é o ser perfeito Pra ele Queridos Baphomet É o deus Da cabala Já ouviram falar Cabala? É o deus É a religião Da madona É a religião Da madona Queridos O deus da cabala É Baphomet Tornou-se o deus Dos Templários Já ouviram falar Nos templários Leia sobre os templários Que foram Guardar as terras bíblicas E lá eles entraram Em contato com a cabala E passaram a adorar O deus da cabala E queridos Os templários Foram destruídos Mas surgiu Os que permaneceram vivos Fundaram a maçonaria Agora queridos Por que que O deus da maçonaria É representado Pela cabeça do bode Porque na bíblia Que eu não disse pra vocês Que eles tiram Os fundamentos deles Da onde? Da bíblia Eu não estou contando História Estou mostrando Na bíblia Existe um bode Que representa Jesus No dia da expiação No dia da purificação Do santuário No dia 10 do sétimo mês No dia do juízo No santuário Terrestre O povo de Israel O sumo sacerdote Escolhia dois bodes Um pra representar Jesus Jesus E com o sangue Do bode Representando Jesus Era feita a purificação Do santuário O outro bode Representava Satanás E esse outro bode Que representava Satanás Não derramava sangue Nenhum Irmãos Pra ninguém Confundir a coisa A purificação Do santuário Era feita com o sangue Do bode Que representava Jesus Mas depois Que terminava a cerimônia O sumo sacerdote Pegava o azazel Que está na bíblia Que é o bode Que representava Satanás Transferia pra cabeça dele Todos os pecados Porque ele é o pai do pecado Quando eu peco Ele tem participação No meu pecado Quando eu peço perdão Jesus perdoa a minha parte A parte dele não Por isso ele vai queimar Ele vai queimar Até o último Porque ele Ele é o responsável Pelo pecado de todos Do mundo todo De todos os tempos Ele vai queimar E queimar E queimar E vai se tornar cinzas Finalmente Mas é o que mais Vai ser queimado Queridos Esse bode azazel Era levado para o deserto Deixado no deserto Para morrer Lá Por isso que a maçonaria Escolhe como símbolo A cabeça do bode Agora por que que eu estou Dizendo isso? Quando você vai para a cidade Washington DC Washington DC A cidade toda Eu não estou falando Uma quadra Um pedaço A cidade inteira Só pegar Uma foto aérea Da cidade Washington DC Você vai perceber Que todas as avenidas Todas as grandes avenidas De Washington DC São em forma De esquadro e compasso Esquadro e compasso São os símbolos Da maçonaria A casa branca A casa branca foi construída Pelos maçons E tem a pedra fundamental Da maçonaria Lá embaixo No No basement Lá na Na parte De baixo Mais irmãos As avenidas que circundam A casa branca As grandes avenidas Que estão nos arredores Da casa branca Não são em forma Da estrela de cinco pontas Cabe a cabeça Do bode Direitinho E a boca do bode Cai bem em cima Da casa branca Por isso A fala É do Dragão Porque quem fala Pela nação É a casa Branca É o presidente Mas ele tem que falar Pela voz do dragão É o que o dragão Manda Não é o que o Clinton Quer Não é o que o Bush Quer Não é o que o Barack Obama quer Não é o que a Hillary Quer Não é o que o Trump Se ele ganhasse Não sei Como é que vai ser Não é o que eles Querem Irmãos É o que o dragão Quer Deus está mostrando E revelando Isso aonde Na profecia Por isso A cabeça do bode Está em cima Da casa branca Porque a fala Do dragão Parece cordeiro Vocês já pararam Para pensar Qual é o animal Que parece Cordeiro Mas não é cordeiro Qual é o animal Que mais parece Cordeiro Mas não é cordeiro Bode Óbvio Óbvio Está aqui É a profecia Irmãos De onde o senhor Tirou isso Daqui Irmãos Está aqui Parece cordeiro Mas fala como dragão Então é o bode É o deus Da cabala É o deus Da maçonaria Agora Vejam o que faria Esse poder Irmãos Verso 12 Vejam o que os Estados Unidos Da América do Norte Fariam Verso 12 E exerce E exerce todo o poder Da primeira O poder papal Tinha poder Sobre reis e rainhas Durante a idade média Mas foi ferido de morte Quando? Em 1798 Perdeu o poder E queridos Em 1798 Quando a primeira besta Ou seja O primeiro animal Que subiu do mar Recebeu o golpe mortal Em 1798 Recebeu o golpe mortal De que país? De quem? Da França Esse mesmo país Que deu o golpe mortal Na primeira Besta Poder papal Foi a nação Que reconheceu Os Estados Unidos Como nação Em 1798 Se vocês vão procurar A história Na internet Vocês vão descobrir Que a França Reconheceu os Estados Unidos Como nação Em 1798 Ou seja Deu um golpe Num poder E começou a exaltar O outro poder A imagem da besta Começou a ser exaltada Como nação Em 1798 No mesmo ano Por isso diz aí O verso 12 Exerce todo o poder Da primeira Na sua presença E faz que a terra E os que nela habitam Adorem a primeira besta Ou seja A função dos Estados Unidos É fazer Recuperar Diante do mundo A credibilidade A popularidade E o carisma papal Porque eles perderam o poder Mas agora A nação Que surgiu como nação No mesmo ano Em que O poder papal Recebeu o golpe de morte Trabalha com todas as forças Para recuperar O poder E a popularidade E o carisma E colocar o mundo Debaixo Do domínio Papal Por isso diz aí Irmãos Faz Não é Exerce todo o poder Da primeira besta Estou lendo de novo O verso 12 Porque a gente tem que ler Várias vezes Porque é muito profundo Isso aqui Exerce todo o poder Da primeira besta Por que todo o poder Na Idade Média Quem mandava no mundo O Papa De quem os reis Recebiam a coroa Das mãos do Papa Até que chegou Um baixinho invocado Chamado Napoleão Bonaparte Porque ele era bem baixinho E o Papa Foi coroá-lo Será que ele deixou? Não Tomou a coroa Do mão do Papa Não Ele mesmo colocou a coroa Na cabeça dele E foi ele Que mandou prender o Papa Agora queridos A imagem da besta Exerce o poder Da primeira Manda no mundo Quem manda no mundo Hoje Estados Unidos Mas só que os Estados Unidos Mandam Se intrometem No mundo todo Invade os países Depõem Presidentes E reis Depõem Mas queridos Eles estão preparando O mundo Para o domínio Papal Para que o Papa Recupere o domínio mundial A supremacia perdida Da idade média Será recuperada Quando o decreto Dominical For aprovado Mas o mundo Já está maduro Irmãos Porque a encíclica Papal Já foi votada Pela ONU Já foi votada Em Paris Em dezembro do ano passado E a encíclica Papal Laudato si Inclui a santificação Do domingo Preparando O mundo Para o domínio Papal Hoje Eu recebi Uma mensagem Do querido Pastor Edgar Enviando Vejam aí Nicolás Nicolás Maduro Ontem Segunda-feira Ontem Foi ao Vaticano Para ter uma entrevista Com o Papa A Venezuela Está acabada Irmãos Não tem comida Não tem pão Não tem remédio Não tem nada Não tem nada E ele correu Para onde O Nicolás Maduro Para o Vaticano Para quê? Pedir ajuda Porque o que o Papa Disser Está dito Todo mundo Não é só O Maduro Que correu para lá Todo mundo Corre para lá Irmãos Todo mundo Corre O CEO Da Google Foi lá O CEO Da Apple Foi lá Artistas De Hollywood Vão para lá Líderes religiosos Vão para lá Todos tem um só endereço Roma 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 Porque hoje Realmente O maior poder Bélico e militar É dos Estados Unidos No passado Era a França Agora é dos Estados Unidos E esse poder militar Dos Estados Unidos Está a serviço Do Vaticano Soldados estão morrendo Pensando que estão Defendendo a pátria Não irmãos Soldados americanos Que estão morrendo No Iraque No Afeganistão E morrendo Eles não estão Defendendo a pátria Porque a pátria Dos Estados Unidos Não tem nada a ver Com esses outros países Eles estão a serviço Do Vaticano Para implantar O domínio mundial A nova ordem Mundial Mas morrem Pensando Que estão morrendo Pela Pátria Eles não sabem Isso que vocês estão Sabendo Eles não sabem Porque as profecias Mostram isso Existe aqui Uma conspiração Do poder papal Com o poder Do governo americano Que se unem Para o domínio mundial É uma conspiração Revelada No capítulo 13 De Apocalipse Não é teoria da conspiração Não É conspiração mesmo Porque é feito Nos bastidores É feito nos bastidores Para o domínio mundial E aqui diz Irmãos O verso 13 E faz grandes sinais De maneira que até fogo Faz descer do céu A terra E a vista dos homens E o verso 14 Falando da imagem Da besta Dos Estados Unidos América do Norte Verso 14 Engana os que habitam Na terra Com sinais Que lhe foi permitido Que fizessem Na presença Da besta O Blue Beans Está aí Irmãos Através do Blue Beans Não sei se vocês já leram Sobre isso Eles podem colocar Qualquer coisa No espaço Qualquer imagem Qualquer imagem Eles podem jogar No espaço E você Mas eu vi Viu mesmo Viu mesmo Porque eles podem jogar Qualquer imagem No espaço Fazem grandes sinais Que lhes foi permitido Que fizessem Na presença da besta Dizendo aos que habitam Na terra O que? Que fizessem Uma imagem A besta Que receberam A ferida Da espada Mas agora o que? Vivia O poder papal Recebeu A ferida mortal Mas agora está Recuperado Só está faltando O decreto dominical Ser aprovado mundialmente Para que realmente A ferida Seja totalmente Curada E agora o verso 15 irmãos Foi lhe concedido Que desse espírito A imagem da besta Quem é que dá Espírito A imagem da besta? O dragão Irmãos A imagem da besta É os Estados Unidos Na América do Norte É a besta que subiu da terra Recebe o poder Fala como dragão Para que também A imagem da besta Falasse E fizesse Que fossem mortos Todos os que não Adorassem A imagem da besta Da onde vem O decreto dominical Dos Estados Unidos E vai se espalhar No mundo todo E de onde virá O decreto de morte Contra quem não quiser Santificar o domingo Dos Estados Unidos Há pessoas que pensam Que o decreto dominical Vem do Vaticano E o decreto de morte Vem do Vaticano Não irmãos Ele tem O Vaticano tem um poder Que mostra as caras E se queima Porque Os Estados Unidos É que fica como O feio Diante do mundo Mas ele só está fazendo Algo Para agradar quem? O poder papal Só que o poder papal Só aparece sorrindo Sorrindo Falando de paz e amor Porque ele tem os soldados Que matam Para ele Tem os Estados Unidos Que invadem os países Para ele Então ele só fala de Amor e paz E as pessoas não discernem Não conseguem discernir Como é que esse homem Fala só de paz e amor? Como é que alguém pode dizer Que ele está por trás? Queridos É uma conspira São o maior poder religioso do mundo E o maior poder político e militar do mundo Que se unem Um apoia o outro John Banner John Banner Que era o house speaker Ele falou Eu trabalhei Porque foi Quando o Papa Falou no Congresso americano Na semana seguinte Não demorou um mês Na semana seguinte John Banner Pediu para Aposentou E perguntaram Por que? Cumpri com a minha missão Ele era um fiel católico Ele disse A minha missão Era trazer o Papa Para falar No Congresso americano Eu preparei isso Por décadas E agora está cumprida A minha missão E saiu Escolheram Ryan Paul Ryan Outro House speaker Queridos Por décadas Estavam preparando Para que o Papa Fosse falar Ao Congresso americano E aqui diz Queridos Agora o verso 16 Verso 16 E faz que a todos Pequenos e grandes Ricos e pobres Livres e servos Lhe seja posto um sinal Na sua mão Direita Ou nas suas testas Dá a impressão Que você vai poder escolher Dá a impressão Aqui que você vai poder escolher Ou colocar na mão direita Ou na testa Colocar o que? Queridos Muitos falam do chip Não é? Do chip O chip é uma realidade No mundo hoje O dinheiro cash Vai sumir Irmãos Tudo vai ser dinheiro Virtual Dinheiro plástico Agora Mais avançado Do que os cartões Plásticos Vai ser o chip Na mão Ou talvez na testa Não sei Nós entendemos Que O sinal da besta Não é o chip O chip É somente Um meio Um sistema usado Para controlar As pessoas O sinal Da besta Mencionado aqui É um sinal Colocado no lugar Do sinal de Deus O sinal de Deus Não é um chip O sinal da besta Também não é um chip Porque o falso Ele anda bem pertinho Do verdadeiro Irmãos A mentira Sempre está pertinho Da Da verdade Então Para você saber Qual é o sinal da besta Você tem que conhecer Qual é o sinal de Deus Abra sua Bíblia Em Ezequiel Capítulo 20 Verso 12 Ezequiel Capítulo 20 Verso 12 Você vai descobrir Qual é o sinal de Deus E aí eu não preciso Nem falar Porque você já vai saber Qual é o sinal Da besta Ezequiel Capítulo 20 Verso 12 Todos acharam Capítulo 20 E o verso 12 Está ali Está na tela Não é? O bom é você ter a Bíblia E você ir marcando Pintando a sua Bíblia Quando você abre a Bíblia Está tudo pintado Então fica fácil Você achar E mostrar para as pessoas Senão você vai dizer Ah, o pastor falou E leu na Bíblia Mas eu não sei Onde é que está Olha, se você não marca Se eu não marcasse Nem eu saberia Mas temos que marcar Verso 12 Diz o que? E também lhes dei Os meus sábados Para que servissem De sinal Entre mim E eles Para que soubessem Que eu sou o Senhor Que os santifica Deus de Abraão De Isaac E de Jacó Criador dos céus E da terra É quem nos santifica Ele nos salva E ele nos santifica Mas ele nos deu um sinal Para mostrar Que ele é o Deus Que nos salvou E nos santificou Qual é o sinal? Que Deus é Deus É o sábado Não é a quinta-feira Não é a sexta Não é o primeiro dia da semana É o sábado O sétimo dia da semana Agora o verso 21 Irmãos Aliás o verso 20 No mesmo capítulo No verso 20 Santificai os meus Sábados E servirão de Sinal entre mim E vós Para que saibais Que eu sou o Senhor Vosso Deus Como é que eu provo Diante do mundo Que o Deus de Abraão De Isaac De Jacó É o meu Deus Guardando o Sábado Não existiria evolucionismo No mundo irmão Se todos guardassem o sábado Porque o sábado É uma lembrança Semanal De que Deus é o Criador Não tem nada de evolução É criação especial Pelas mãos de Deus Fomos feitos A imagem e a semelhança De Deus Está muito claro Aqui Agora se o sinal De Deus é o sábado Irmãos O sinal da besta É um dia Colocado no lugar Do sábado No catecismo romano Diz No lugar Lembra-te do dia Do sábado Para o santificar No catecismo romano Diz Guardar domingos E festas Fica difícil De saber Irmãos O dia colocado No lugar do sábado Pelo bispo de Roma É o domingo Por isso que na encíclica Papau Laudato Si O último capítulo O capítulo 6 Da encíclica Fala sobre a santidade Do domingo O dia da família O dia ecológico O dia sem fumaça O dia sem comércio O dia com postos De gasolina fechado Vai chegar nisso Irmãos Não vai se vender gasolina Não vai se vender pão Não vai se vender nada Não vai se vender Não vai ter Esportes no domingo Não vai ter nada Irmãos Vai ser dia Holiday No mundo Ah isso é difícil Difícil irmãos Dos 50 estados americanos São 50 estados americanos 49 tem leis dominicais Só o Alasca Não tem lei dominical E falam que está difícil Como difícil A primeira lei dominical Feita nos Estados Unidos Irmãos Foi uns anos atrás Aí em 1610 Vocês se lembram De 1610 Pastor O senhor não errou a data Não Não errei não É 1610 Mesmo Pastor Mas os peregrinos O Mayflower Os peregrinos Os cristãos puritanos Que vieram fugidos Da Europa Fugidos para Aqui para os Estados Unidos Eles vieram 1620 O senhor está falando Que foi 1610 Isso mesmo Antes do Mayflower Chegar aqui Já existia uma lei dominical Na Virgínia A primeira lei dominical Dos Estados Unidos Foi assinada na Virgínia 1610 Pena de morte Para quem trabalhar domingo Pena de morte Essa lei existe irmãos Ela está guardada Mas ela existe Não rasgaram não Ela existe As leis dominicais Nos Estados Unidos São chamadas de Blue Law Blue Law Porque são escritas Em papel azul Então quando você Procurar na internet Você tem que procurar Como Blue Law Pena de morte Outro Estado Que tem pena de morte Para quem trabalha domingo É o Conérico Estado de Conérico São só os dois Estados Que tem Mas essas leis Não estão sendo Enforçadas irmão Não estão sendo Colocadas em prática Mas elas existem Os outros Estados Tem leis suaves Que proíbe Venda de bebidas No domingo Outros estados Proíbem vendas De carros No domingo Outros estados Proíbem esportes No domingo Mas existem 49 estados Com leis dominicais Mas O mundo está se preparando Para uma lei dominical Forte Rígida Para não se comprar Nem vender Senão aquele que guarda O domingo Que tem o sinal Da besta Diz aqui O verso 17 Leia comigo O verso 17 Para que ninguém Possa comprar Ou vender Senão aquele que tiver O sinal Qual é o sinal? O domingo Ou o nome da besta O nome da besta O nome irmãos Não é João Paulo I Não é João Paulo II Não é Bento XVI E também não é Papo Francisco O nome não é esse O nome É o título papal Que todos tem Não importa Se é um Se é outro Mas o título papal É o mesmo Vicarius Filidei Quer dizer Substituto do filho de Deus Em outras palavras Deus na terra Esse título papal Vicarius Filidei É o mais famoso Título papal Em algarismos Está em latim Vicarius Filidei Em latim Os algarismos As letras Têm valores Numéricos Então a soma Dá 666 666 É o que diz aqui E o verso 18 Leia aí o verso 18 Aqui há sabedoria Aquele que tem entendimento Calcule o número Da besta Porque é o número De um homem E o seu número É 666 6 unidade 6 dezena 6 centena Está claro isso? 6 unidade Em Babilônia Lá na antiga Babilônia 6 unidade Era o número Do Deus menor 6 dezena 60 Era o número Do Deus maior E o 6 centena Era o conjunto O agrupamento De todos os Deuses Babilônicos 6 unidades 6 dezenas 6 centena Por isso é 666 É um 6 Que não vai Te levar Para o 7 É um número 6 Que não Te leva Para honrar O Deus Como Criador De céus e da terra Porque ele Rejeita o 7 Porque se depois Do 6 Vier o 7 O 6 Se torna um dia Legítimo Mas se depois Do 6 Vem outro 6 E depois Vem outro 6 É uma Tríplice Rejeição Do 7 Eu não Quero O número 7 Não quero Deus como Criador Dos céus e da Terra A Bíblia Mostra Deus representado Por um número E o número 6 É o número De Satanás Que rejeitou Deus como Criador Dos céus e da terra Isso ele Impõe Sobre o mundo Mas queridos Deus tem na terra Um povo sincero Que quer a salvação Eu quero a salvação Para a minha família Para os meus filhos Para os meus netinhos Para os meus pais Eu quero a salvação Para os meus amigos Eu estou aqui Porque Deus me mandou Pregar Para aumentar O número dos salvos Aumentar o número Dos que vão subir Para o céu com Jesus Quando ele voltar Muito em breve É o fim do mundo Nós estamos no fim do mundo O que está acontecendo Ultimamente E nunca aconteceu antes Estão destruindo A família Irmãos Destruindo a família Queridos A família Veio do jardim Do Éden Que dia a família Foi criada Na semana da criação Irmãos No sexto dia Da semana da criação Satanás está destruindo A família Entre um homem E uma mulher Dizendo que tanto faz Tanto faz Um homem Com um homem Também é família Uma mulher Com uma mulher Também é família Ah é? Vão gerar o que? Vai nascer o que? Vão ser dois homens Educando uma criança? Vão ser duas mulheres? Será que vai ser Uma educação equilibrada? Ou vai ficar faltando Alguma coisa? Vai ficar faltando Muita coisa Irmãos Todas as crianças Que nascem Neste mundo Tem direito Irmãos De ter um pai E uma mãe Tem direito De serem educados Por um pai E por uma mãe É um direito Agora Nós vamos tirar Esse direito Das crianças Para dar direito Aos adultos De ter como mulher Um homem? Não irmãos Satanás está Invertendo as coisas Destruindo a família Que é sagrada Que veio da semana Da criação Do jardim do Éden Agora Outra instituição Que veio do jardim do Éden É o sétimo dia Sábado Satanás está Destruindo o sábado Como dia santo Memorial da criação E o mundo Está aplaudindo Irmãos O mundo está Aplaudindo A destruição Da família E a destruição Do sábado Como dia do Senhor Mas Deus tem na terra Um povo Que honra a família E que honra O dia do Senhor O santo sábado Por amor a Jesus Por amor ao Pai Nós estamos Levantando a bandeira De Deus Como criador Dos céus e da terra Eu faço apelo A você Meu querido irmão Para que vocês se unam Vocês se unam Ao povo de Deus Na terra Que não é muita gente É um pequeno grupo Que ousa ser Diferente do mundo Ousa andar na contramão Do mundo Incomoda-se 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 Mas andar na contramão Do mundo Jesus andou na contramão Do mundo Mas nós Estamos aqui Para levantar A bandeira De Jesus Cristo Sem ter vergonha De ser De Jesus E de falar Eu creio na Bíblia Sim Eu creio na Bíblia Eu sou daquele tempo Sim Eu sou daquele tempo Que crê na Bíblia E o céu nos espera E Jesus quer que você Vá para lá Quantos querem receber A oração A bênção da oração Nesse momento Fique com a sua mão Levantada meu irmão Pai querido Que estás nos céus O Senhor está vendo As mãos levantadas Abençoa cada um Cada mãe Cada pai Cada jovem Cada amigo Que está aqui Firme os nossos pés No caminho da verdade Não está fácil Senhor A pressão é muito grande Para a gente Concordar com a destruição Da família Para a gente Concordar Com o esquecimento Do sábado Mas Senhor Dá-nos forças Para permanecermos Em pé Na tua presença E sermos de Jesus E cremos Na tua palavra Santa Bíblia Volte logo Nos buscar Querido Jesus É o que nós Todos que estamos Com as mãos levantadas Queremos E pedimos Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Deus te abençoe Meu querido irmão Amanhã nós vamos Estudar com vocês O capítulo 14 Já ouviram falar Dos 144 mil É o tema de amanhã É o capítulo 14 Não percam O capítulo 14 Não percam Não percam O capítulo 15 Não percam Não percam Obrigado.